Seja bem-vindo, seja bem-vinda, enfim, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Vitor Araújo, e se você tem um sentimento muito grande de perda, esse vídeo é para você. Aqui, explicarei para você a visão sistêmica, de modo como funciona a perda. É um olhar mais amplo, não só dentro de nós, mas olhando todo o nosso entorno. Então, fique aí até o final do vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Clicar no sininho para ser avisado dos vídeos que eu estarei postando para você sobre esse tema e muitos outros temas. E vamos lá. Viu? Gostou da minha prausa da mágica? Aí a pessoa, cara, o que é? Não, era só uma brincadeira só. Entendeu? É só para poder dar uma quebrada no clima. Olha, porque o tema é muito sério quando a gente fala de perda. A gente se preocupa muito com a perda, que a perda é o resultado final. Mas todo conflito chama a atenção para uma solução. Então, quando você perde algo e fica chateado, é para que você olhe e faça um caminho inverso, de modo que você mude o seu padrão, para que no futuro você comece a ter resultados diferentes numa situação semelhante. A gente sempre está lamentando uma perda quando perdemos algo que era importante para nós e que fazia parte de nossa vida. Algumas vezes perdemos algo que era um fardo para nós. Por exemplo, uma responsabilidade que assumimos por outros sempre trouxesse algo para nós e para eles. Essa é uma perda que nos libera. Ficamos até alegres porque nos libertamos de algo. Então, quando uma perda nos ameaça, põe em risco as bases de nossa vida e até a nossa própria vida, então mobilizamos nossas últimas reservas para impedir e refutá-la. Muitas vezes é difícil se usamos somente nossas próprias forças. Estamos olhando ao nosso redor, procurando uma ajuda exterior e é quando ela não aparece que nos recordamos de uma força que vem de onde? Do interior. Por exemplo, quando reconhecemos que nós mesmos estivemos pouco atentos e provocamos a perda ou causamos um dano a outro, de repente, vemos nossa perda através de uma nova luz, dentro de um novo contexto. Todos nós vivemos à custa de outros e eles, por sua vez, vivem porque isso nos custa algo e estamos dispostos a isso. Algumas vezes, mesmo que nos custe muito, esse algo serve a nossa vida e a vida deles, transformando-se num ganho sem perdas. Olha só, isso é muito importante, esse novo olhar que você tem em relação à perda e te dá um novo viés para você seguir a sua vida. Uma perda é, sobretudo, aquilo que reduz a nossa vida. Nossa vida perde algo. Por exemplo, se perdemos uma perna num acidente ou sofrermos um outro dano permanente, ou se perdemos a vista ou o equilíbrio, mas também podemos perder a esperança por um golpe do destino. Por exemplo, se perdemos um índice querido através da morte, ficamos tão abalados e aí a nossa vida muda e aí isso vai reverberar e vai trazer tanta coisa que talvez nos leve a um estado indesejado. Exemplo, na nossa empresa sofremos perdas quando nos excedemos, quando vamos longe demais, mas além daquilo que serve à vida e aos outros. Também quando retemos algo que pertence ao público. Um exemplo, quando eu tinha a minha empresa, a minha empresa estava desenvolvida, eu estava me estabelecendo num lugar e aí eu vi o crescimento da minha empresa, mas em vez de esperar ela tomar a posição, eu já me planejei para ir para um outro lugar. Peguei o dinheiro que eu tinha, gastei todo, e aí gastei o que eu não tinha para ir em um lugar maior. Então, eu passei a fazer um processo indo longe demais, muito além daquilo que serve à vida e aos outros. Eu não esperei completar o processo. E aquilo mudou drasticamente os resultados. Se eu tivesse ficado lá, eu teria tido resultados diferentes. Então, a gente nunca pode ir além do que serve à vida e aos outros. Então, a sua empresa, ela tem que estar a serviço da vida. Resolvendo o quê? Problemas. Servir à vida é resolver problemas, é amenizar a dor do outro. Então, quando a gente retém algo que pertence ao público para que possa estar a nosso serviço e ao de outros, nos colocando em primeiro lugar, então, colocamos o da e o amar em uma ordem que está de acordo com o espírito de fraternidade nas relações próximas e também nas públicas. Nesse momento, a gente acaba sendo protegido contra perdas e danos pelo poder público, desde que ele esteja em ordem. Trabalhamos com ele pelo bem de todos. Então, entende o processo. Quando retemos algo que pertence ao público para que possa estar a nosso serviço e ao de outros, isso vai o quê? Vai trazer sofrimento, a nossa empresa vai sofrer. Então, nós devemos fazer o quê? Colocar o dar e tomar em uma ordem. Tem que organizar, tem que dar a ordem de modo que fique de acordo com o espírito de fraternidade das relações próximas e das públicas. Então, eu tenho que trazer a minha empresa para o serviço da vida, para o serviço do outro. Então, nesse momento, é esse momento, esse é o caminho que a gente fica protegido com outras perdas e donos e as coisas vão começar a dar certo na nossa vida e a gente fica vacinado contra os erros. Então, a ordem é muito importante porque aí a gente vai trabalhar com ele pelo bem do todo. Outras perdas pertencem ao campo do desgaste e nos obrigam a reparar e a reparação e renovação. Algo se desgastou e é substituído por algo novo, isso é normal. E essas perdas acabam nos obrigando a permanecer em dia com tudo que vive e cresce. Então, a mesma maneira que a gente faz a mudança do carro, a mudança do celular, a gente também tem que fazer a mudança das outras coisas, a gente também tem que fazer a mudança da nossa empresa. faz parte do campo dos custos que prevemos, tem que fazer parte, você tem que pensar nisso. E estamos dispostos a invertir para podermos calcular os nossos ganhos. Esse é o erro. Às vezes você está achando que certas coisas são gastos quando na verdade são investimentos. Só é gasto quando aquilo vai embora e você não vai recuperar. Mas quando é algo que mesmo que seja uma aposta, tem a possibilidade de fazer você acertar, olhar e ganhar mais, então não é gasto, é investimento. O que muda é o olhar. Então, essas perdas que nos obrigam a permanecer onde? Em dia, como tudo que vive e cresce. Eu faço parte do campo dos custos que brevemos e estamos dispostos a investir para podermos calcular os nossos ganhos. Então, como lidamos com as perdas que ameaçam a vida? Que podem custar nossa existência, nossa felicidade, nossa vida. Como lidamos com isso? Olha, presta bastante atenção. Primeiramente, a gente tem que salvar o que é ser salvo. Primeiro, salva o que pode ser salvo. Não fica tentando salvar o que não é para ser salvo. Se o casamento está ruim, já deu, está escrito na testa que está ruim. Então, ele não pode ser salvo. Devemos aceitar isso. Então, eu salvo o que pode ser salvo. E deixando que as outras coisas o quê? Prossigam. Porque eu abro espaço para que novas coisas aconteçam na minha vida. E aí, eu faço isso sem lamentar essa perda. E dessa forma, ficamos livres para o que fica. Até que isso também se acabe como todo o resto. em seu devido o quê? Tempo. Porque outra coisa começa depois disso e em seu lugar. Então, aqui nos movimentamos mais além do campo de ganhos e perdas para um outro campo. Para um campo espiritual. Em sintonia com forças que servem igualmente a todos, inclusive as nossas perdas. Mas preste a bastante atenção que quando eu falo de campo espiritual, eu não estou falando de religião, de Deus, não estou dizendo de espirituosidade, dos resultados, da reverberação das minhas ações, dos meus comportamentos. Quando eu falo algo, se eu sou um cara alegre, se eu estou aqui, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma indução racional barra emocional em você. Você está ouvindo, lembrando coisas da sua vida e ressignificando todos esses passos a passos. A partir do momento que você olha isso de uma maneira diferente, você vai começar a obter resultados diferentes. Esse é o esquema, esse é o jogo. Anota isso aí, tá? Pega o caderno, o papel, anota isso aí, que isso é importante. Anote, tá? Não lamente as perdas. Salva o que é para ser salvo e deixe que as outras coisas prossigam. Roupa, roupa e não fique lamentando. Porque dessa forma, anota aí, dessa forma você vai ficar livre para o que fica. Então, a gente precisa deixar embora. Tem coisas que precisam ir embora, pois a tarefa é justamente a gente aprender a deixá-las irem embora. Até que isso também se acabe com todo o resto em seu devido tempo. Porque outra coisa só pode começar depois disso. em seu lugar. Então, você só vai poder se dar bem em alguma coisa da sua vida quando você fazer o exercício de liberar. Porque se fosse, eu vou voltar. Mas não se lamente. Eu tinha uma empresa, relutei muito tempo, a empresa de curso preparatório durou 11 anos. e aí eu ia ali e batalhava, 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 batalhava. O melhor momento da minha vida foi quando eu falei pode ir, vá. Sem lamentar a perda. A gente olha para o passado e vê o que fez de errado. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vamos numa nova etapa, com novas ações, pegar o objetivo para justamente resolver. Se teve dívida e o que teve, a gente no futuro vai arrumar um jeito de pagar e liquidar. Mas deixa aí. Deixa aí que é mais barato. O custo global é muito maior. Então, senão o que acontece? Você vai se acabar junto com todo o resto. Ou a parte boa que dá para salvar nem vai ser salvo, vai se acabar porque vai ser carcumido pelo todo o resto do que você não quis deixar e ir embora. Tudo no seu devido tempo. Pois, para uma nova coisa entrar, aquela tem que sair. Então, a gente precisa, às vezes, ter esse olhar na vida, saber o momento de deixar ir porque já está no momento de uma outra entrar. Porque a coisa quer entrar e você, naquele momento, não deixa ir. Foi o que aconteceu. Então, eu já tinha a constelação familiar, o coach, querendo entrar na minha vida para fazer por mim, mas eu ainda ficava vivendo aquela coisa ali, da empresa. e mesmo que eu não ganhe nada, eu também não gasto. Eu paro de errar. Eu erro menos, justamente porque eu não estou ali todo dia tendo que tomar uma decisão e tomando a decisão errada. Pois, agora, eu estou tomando novas decisões, escolhendo novos resultados com os entendimentos e as ideias que eu tive. Esses poderes fazem com que tudo seja novo a cada instante, constantemente novo, novo sem perdas, permanentemente novo, tanto para nós como para todos os outros. Então, você, o que mudou? Mudou a ideia, mudou o sentimento. Por isso, que é importante a gente ter esse olhar. E isso é muito bom. Então, aproveita aí, dá o joinha para o seu amigo, faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte no sininho para você ser avisado quando eu postar novos vídeos, pois eu estarei postando vídeos de toda uma série, ordens de sucesso, êxito na vida, êxito na profissão. Então, siga aí e fique atento que o nosso próximo vídeo será sobre inútil. Será que você realmente é inútil? Será que você está fazendo coisas inúteis? O que é realmente inútil? Então, eu sou o professor Vitor Aújo, o seu coach sistêmico um grande beijo do BH e uou! E aí e aí e aí